Também se veio para jogar por aquela famosa bola, até achou uma, que foi um lance muito perigoso, uma bola parada, acabou passando ao lado da trave, time que veio com o propósito de se defender, jogando no nosso erro, e a nossa equipe, com alguns desfalques e depois, se não me engano, de 5 minutos, tivemos que também fazer a troca com o Vitinho, seriam pelo menos 4 ausências, mas eu dou os parabéns para a minha equipe, o tanto que essa equipe batalhou em cima das dificuldades, uma equipe que procurou o gol, jogou no campo do adversário, infelizmente não conseguimos a vitória, mas o empate não deixa líder isolado dentro da nossa chave. Rodrigo, boa noite. Durante a semana, muito se especulava sobre quem seria o substituto do Moraes, o Léo Poca era o homem que estava na posição no elenco, o Rondinelli chegou, teve regularizado e foi para o jogo. Queria que você falasse sobre a escolha do Rondinelli no lugar do Moraes e também no intervalo, por que você voltou com o Paulinho. Olha, a situação de iniciar com o Rondinelli, até porque sabíamos que o time vinha esperando do meio para trás, e o Rondinelli é um jogador que tem a qualidade para pifar os atletas de frente, né? E o Poca já é um jogador que joga mais à frente, então ficaria até um pouco sem função. E a volta do, entrando com o Paulinho, o árbitro dentro do campo falou que o próximo jogador que tivesse que o Ayrton Amarelo fizesse a falta, seria expulso. Então nós tínhamos os jogadores que é o Murilo e o Matheus, jogadores de meio campo de marcação, né? Então nós já procuramos precaver rápido essa situação, entrando com o Paulinho, jogador um pouco mais agudo à frente, justamente para travar o lateral esquerdo do Tom Benz, que é um jogador perigoso. Por isso essa troca do Matheus com o Paulinho. Rodrigo, boa noite. Eu queria que você também explicasse por que a opção do Cardoso na lateral esquerda, e eu conversei com o presidente aqui agora, foi uma grande prova para o seu elenco esse jogo, principalmente depois com a saída do Vitinho. A gente já comentava essa semana que você teria problemas, e mais um problema já no primeiro tempo. O Botafogo passou, apesar de não ter conseguido essa vitória, passou na prova desse elenco, apesar do presidente já comentar que vão chegar a mais duas peças. Olha, eu fico feliz, no sentido de quando você precisa do atleta, ele vem, vem pronto, encara o jogo como o próprio Cardoso fez, jogando fora de posição, deslocado pela lateral esquerda. Os outros atletas também, você vê, o Maldineiro acabou de chegar, se doou ao máximo, o Léo entrou depois também, o próprio Paulinho. Hoje terminamos o jogo com cinco jogadores feitos dentro do clube. Há quanto tempo vocês não vêem isso aqui no Botafogo? Cinco atletas de base terminou o jogo. Então isso nos deixa muito felizes, e realmente foi colocada a prova. O Volta Redonda jogou 104 jogadores ontem contra o Tupi, perdeu de 3 a 1. E já ficou para trás. Então a gente está confiando no elenco, dando oportunidades, espero continuar assim, com esses jogadores quando entram, dando conta do recado. E essa saída repentina do Vitinho, você que já perdeu 3 jogadores para o início da partida, Rodrigo Fonseca mais o Vitinho, praticamente 4 jogadores. O que mudou no seu esquema com todas essas alterações? Olha, nós perdemos, com a saída do Vitinho, o Moraes, o próprio Rodrigo, as jogadas trabalhadas que a gente tinha de bola parada, eram praticamente em cima desses atletas. Não teria nem como a gente fazer todas as jogadas e saídas que a gente trabalha, em dois dias, até porque na hora em trozar, poderia acontecer até coisas erradas. Então, nossa equipe foi uma equipe normal, com bolas levantadas direta. Pode ver que não teve movimentações de troca, de escanteio, de falta, de jogada ensaiada. A gente optou por estar levantando essas bolas direta na área, justamente por esse não entrosamento e esses jogadores não estão acostumados com essas movimentações de jogadas. Mas ainda, se você falar que a gente gosta do empate, não. A gente jogou para vencer, mesmo com todos esses problemas. Mas ainda a gente fica feliz pela entrada desses atletas, pelo empenho de cada um. E, como eu já disse, esse ponto nos coloca líder dentro do grupo absoluto. Rodrigo, evidentemente exaltando a força dos garotos, dos cinco garotos e daqueles outros que estão à sua disposição também, sem diminuir em um centésimo a capacidade e potencial de cada um. Mas acho que hoje também ficou provado que você precisa de elenco para poder chegar ao grande objetivo que é o acesso à Série B. Com esse elenco que você tem, talvez não seja possível conseguir, se você tiver mais uma sequência de desfalques ou por contusão ou por cartão. É hora de sentar com a diretoria e ter uma nova conversa bastante séria a respeito disso? Sim, acho que o Gerson está sendo um cara muito positivo nessa parte. Nós trocamos ideias praticamente todos os dias. Ele vem aqui, nós estamos falando a respeito, procurando as coisas melhores para o Botafogo. É lógico que quando você tem aquele atleta de qualidade, quando está nesse jogo difícil, bola espirrada, ele vai acabar decidindo. Mas a equipe superou na vontade. Nem sempre só a qualidade sobressai, mas a vontade também, principalmente como esses jogadores, essa determinação de cada um hoje que entrou dentro da equipe. Mas é lógico que numa fase futura, pensando grande, a gente precisa da qualidade decidir. Rodrigo, eu vou pedir desculpa aos colegas, até a você. Eu vou ter que repetir a pergunta. A pergunta foi a seguinte, o que você achou do seu time com essa forte marcação, a proposta de jogo que o Tom Benzzi veio aqui ao Estádio Santa Cruz, e também as ausências que você teve dos principais jogadores, como é que você enxerga fazer um panorama geral dessa partida, com as ausências? E aproveitando também, queria que você falasse sobre o Edson depois. Olha, é um time que veio propondo o jogo defensivo, jogando no nosso erro. É um time muito qualificado. Se você pegar do goleiro aos jogadores que entraram dentro do Tom Benzzi, todos os atletas que já teve passagem em grupos grandes do Brasil. É um time muito qualificado, um time que começou a se remontar também dentro da competição. No jogo passado, quando eles vencem ao Ipiranga, teve 4, 5 estreias. Já mantendo o grupo muito forte. E a falta desses jogadores muda-se um pouco de estilo. Nosso time é um time que toca muito bem a bola, tem triangulações, tem uma aproximação muito boa. Numa semana você não consegue encaixar tudo aquilo que a equipe vinha fazendo com a saída de 4 atletas. É muito difícil. Principalmente de estilos de jogadores. O Moraes é um meio agudo. Nós não temos essa situação de ter um meio que nem o Moraes, que dá velocidade, segura, sabe a hora de dar o ritmo na partida. Mas chegou, como aconteceu no caso do Rondinelli, já um pouco de característica diferente de jogar os caras, trabalhar os jogadores, colocar o cara na cara do gol. Essa situação desse meia. E o Edno, mais uma vez ali, brigando, sendo o líder dentro de campo, o líder nato. Quando deixa ele virar de frente, ele tem um chute muito forte. Eu sempre falo quando o Edno vira de frente, já pode correr no goleiro, que dificilmente ele segura. Batalhou o tempo todo ali, sabendo da dificuldade que nossa equipe estava correndo nesse jogo. Foi mais um guerreiro, não só ele, como toda a equipe. Rodrigo, o número é até interessante. O Botafogo vai encerrar esse primeiro turno, por enquanto, sem tomar nenhum gol em casa nos últimos jogos. São cinco partidas sem sofrer gols. E um detalhe que chama a atenção. Quando você reuniu com a diretoria do Botafogo para fazer o planejamento para esta Série C, qual o número que você tinha em mente de pontos para terminar o primeiro turno, já que a gente está apenas uma partida para que isso ocorra? E o que você já planeja para o segundo turno? Está dentro do que você planejou? O time ainda precisa somar um pouco mais de pontos para já pensar em uma questão de classificação também? Como está esse planejamento, Rodrigo? Olha, eu creio que pelo equilíbrio que está dentro do nosso grupo, 24, 27 pontos, sem dúvida nenhuma, vai estar dentro dos quatro, dos quatro classificados. Você vê que a equipe, uma equipe que a gente iniciou aí, se eu não me engano, não deu três semanas de treinamento. Hoje nós estamos liderando a competição. Tem que dar parabéns a todos os jogadores, a minha comissão, principalmente na parte física. Hoje os atletas, o que correram dentro de campo foi brincadeira. É lógico que os confrontos agora, principalmente no segundo turno, as equipes se reforçando, se reformulando, a dificuldade vai aumentar. E na situação de não tomar gols, é a marcação que a gente faz na frente. Você vê que hoje, se fosse uma defesa difícil do Nené, realmente eu não chuto de longe, né? Porque essa marcação, lá na frente, sempre no homem da bola. A bola mais perigosa da partida foi aquela, o senhor Lugano foi um escanteio, que o rapaz acabou passando pertinho ali da trave. É um ponto positivo, né? Você ficar cinco jogos sem tomar gols, e é uma equipe que joga para frente. Não é uma equipe que fica esperando, é uma equipe que busca o gol. Então nós estamos se defendendo e atacando. Rodrigo, é até uma pergunta chata, né? Porque no jogo passado a gente já viu que isso teve, foi, foi, eu vou perguntar para você, foi crucial no resultado, né? Um pênalti e um gol não dado. No jogo contra o Macaia, apesar da vitória também, hoje a gente viu uma arbitragem confusa. Entre eles, você, numa resposta anterior, falou que tirou o Cancian, porque ele falou que ia dar o segundo cartão amarelo para quem já estava amarelado. O que você achou, o que você está achando dessa arbitragem do Campeonato Brasileiro da Série C, se isso também é uma preocupação em relação aos três últimos jogos? Eu acho que é uma ótima pergunta. Eu não gosto de falar de arbitragem, mas está nítido, todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. No jogo passado, na minha opinião, uma arbitragem tendenciosa. A partir do momento que você pendura a sua defesa inteira, os seus volantes, como que o meu time vai sair para jogar? Como que a equipe sai para jogar? Sendo que se você perde a bola, você tem que correr ao contrário do seu gol. A prioridade é para você fazer uma falta e tomar um cartão vermelho. Então, ele travou a nossa equipe. Ele travou a nossa equipe. Fora os dois impedimentos e a penalidade. Hoje aqui, umas faltinhas bobas amarrando o jogo. Eu não sei, uma bola aqui no segundo tempo, o Samuel subiu de costas e deu uma foto dentro da área que ninguém viu. Mas, para quem quer chegar, tem que enfrentar todo e qualquer situação e até a arbitragem. Rodrigo, para a próxima partida, lá em Erechim, você perde o Matheus Cancian. E Rodrigo Tizinho deverá voltar, o jogador que era titular do Botafogo. E como está a real situação também do Valfrido, jogador que chegou contundido, recuperou, contundiu de novo e não ficou nem no banco de reservas neste jogo? É um atleta que está entregue ao departamento médico. A partir do momento que tem a liberação do atleta para a comissão técnica, está convocando, é um jogador de qualidade. Está se recuperando, está fazendo a sua transição. E espero que ele se recupere o mais rápido possível, que é um jogador de qualidade. Eu creio que daqui a duas, três semanas, quando todos esses atletas do Botafogo estiverem com o grupo, sem dúvida nenhuma, ficará um grupo muito forte e competitivo. Rodrigo, a metodologia de trabalho, o esquema de jogo, o seu esquema tático, ele estava quase encaixando quando houve a lesão do Moraes, a lesão do Gerley. Hoje, você tentou durante o jogo umas três ou quatro variações táticas diferentes. Você chegou a botar o Samuel de 10, prendeu o Carlos Henrique na lateral. Enfim, você tentou um monte de coisas. Eu queria saber se aquilo que você experimentou deu certo, segundo a sua visão, e se existe a possibilidade de você ter que mudar o jeito de jogar em função das ausências a partir de agora, principalmente fora de casa. Olha, foi uma mudança tática até forçada, que não teria como a gente manter o mesmo sistema pelas características dos atletas. E a opção de segurar o Carlos, justamente porque eles jogavam 4-2-4. Então, o Samuel é agudo. Então, na hora que eles tinham a bola, eles adiantavam 4-2-4, ficavam com quatro jogadores. Então, a gente colocou a primeira linha com quatro jogadores, com uma marcação forte e com o Murilo para ter a sobra. E adiantou o Samuel. Depois, quando o adversário começou a sair pouco para o jogo, vi que ele estava querendo justamente o empate. Nós liberamos um pouco mais esses atletas para jogar, principalmente o Samuel, de chegar de elemento surpresa. Se eu não me engano, foram 16, 17 cruzamentos na área. Onde nós trabalhamos justamente para isso, porque o adversário joga, fecha em bloco, meio campo e deixa as laterais. Então, nós tentamos forçar, infelizmente não conseguimos, mas trabalhamos bastante para ter êxito. E aí E aí E aí E aí E aí